Fala galera, eu sou o Lucas e eu sou o Gabriel e esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, estamos na vibe aí de Tente Não Rir, né, conhecemos aí um canal. Nosso canal sempre foi de Tente Não Rir, gente. É, é muito bom, eu gosto de rir pra caramba. Desde 2016. E mesmo que a gente tenha conhecido lá o canal do Mamaco, a gente não vai parar de assistir a Mora, porque a Mora também é bom pra caraca, tá ligado? Então, os melhores que fazem comédia é Tente Não Rir, 135. Let's go! Como dizia meu tio mudo. Esse aí sou o Will. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito, né? Morão, meu Deus. Ah, mano. Pô, velho, aí é porcaria. Qual foi, velho? Alguém vai pegar o bagulho depois, velho. What the fuck is your problem? Que... Muuuuh. Esse daqui é um... Nossa, nossa, que merda. Merda! Macho, esse daqui é a fêmea. E esse daqui são as prostitutas. Escau a porra, porque é um alicate, Alex. Vai tomar o seu cu, velho brocha. Aí, levanta e põe a mão pra trás. Oxi, oxi, oxi. Levanta e põe a mão pra trás, vai, vai, maluco. Ah, a cor é, velho. Aqui você tem que estar... Não, mas não é, não. Maluco. Mano, pior que... Fiz uma macumba lá fora. Todo mundo vai morrer. A base com ela não tem besteira. Ela já deu um trago, tá subindo pra cabeça. Na visada o beck vai sentar a noite de... Vai, vai... Eu estava prestes a consumir esta banana deliciosa. Hum, delícia. Pra arriba, estou pra arriba. Pra amiga? Sim. Hum, que difícil. Caramba, o bagulho tá durão aqui, mano. Cadê? É o teclado, caralho. Ah, sim. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Usar o pai da computação. Tá vendo? Tá falando tudo, né? Era gay. Esse é meio que... Ah, consta. Ei, pai. Melhor do mundo. Ah, não, velho. Que novo não, mano. Parece um arco. Buraco, nego. Buraco, nego. Apoia aí. É brincadeira, tá? Amor de Deus. Então, viu? O meio chuveiro, certo. Tranquilo. O que vai ser a forma de pagamento? Pode ser dele. Oi, vó, fala aí. Hoje é dia de que? Hoje é dia de encher a cara. O quê? Hoje é dia de encher a cara e bater na vó, né? Eu atrei? Tô brincando, vó. A senhora sabe que eu não bico. Caraca, King of Football. Olá, Marcos. King of Zap Zap. Oi, tropa, quem que eu trombo aqui, ó. Pedrão. Salve, cachorro. Hugo Boca. É nóis. Dublador do pica-pau vai mandar uma palhinha pra nós aí. Vai, manda aquela, Pedrão. É nóis, família. Tamo junto. Manda outra. É nóis. Quem pediu uma pizza com a grande lingueza? Eu pedi, mas não tenho nenhum dinheiro. Então por que você pediu um sapo? O que eu quero ensinar a vocês é como desligar o celular. Vocês vão apertar no botão de desligar. Aí vocês vão lá no botão de desligar. E apertam no botão... Segure no pai, não. Lembra de quando eu cuidava de carro nas antigas. Você não deu valor. Hoje eu tô de cordão de ouro. Relógio de ouro. Botando os plaquete sem. Novinho quer na poema, segure. Esse aqui vai pra minha mãe, pro meu pai, pro meus irmão. Pra todo mundo lá de Godemir. Que se de Godemir. Obrigada. Ó, é isso aí que nós faz com o cara que troca amigo pra mulher, cara. Pô, Nuna, pega o pau. Salve, Leôncio. Manda um salve pra sorveteria Lima May. Sou seu fã. É disso que eu tô falando, rapaziada. Um salve pra sorveteria Lima May. É nóis, tamo junto, rapaziada. Fico feliz demais com esse monte de perseguidor aí, ó, mano. Perseguidor! Oi, Promo. Pô, a gente tem 160 mil perseguidores, né? Caraca, mano. Ah, onde é que eles moram? Ah, onde são cariocas? Qual é a... Bora, bora, vai, todo mundo! Vou, hoje eu levantei mais de cinco quilos. Quando você... ...tiver um peitoral desse... Eu vou... Eu já levantei... Aí, gente, conversa, tá? Seu frango. Pode pavo. Você não viu nada, hein? Eu sei onde você mora. Tizinho, gordão! Lunch money. Emagreceu! Lunch money. Ah. Dinheiro do almoço. Lunch money. E tipo assim... Mano, eu sei que isso não tem nada a ver, mas eu acho incrível que esse jogo é de 2004. E eles adicionaram falas pro CJ gordo, pro CJ magro, pro CJ bombado. É mesmo? Mano, você ter a Santos é um... Não tem como, velho. Esse jogo é... Nossa! E meu amigo que me chamou pra vir na casa dele e ir pra jogar um FIFA Strip. Ih, da Strip também pra jogar FIFA, velho. Puts! Acho que tomei um gol. Cala, sai daqui, velho. Sai daqui. Frederico, você precisa reagir, Frederico. Olha os cachorros tudo latindo lá fora. Olha os cachorros lá tudo arrumando um poste pra fazer um xixi. E você aí, Frederico? Gente, achei no meio das coisas de escritório do Júnior um tapetinho. Eu acho que ele deve ter comprado pra fazer surpresa pra mim. Ele esqueceu o tapetinho de banheiro. Não! Ai, meu Deus, que nervoso isso aí, velho! Como é que é? Ela tá nervosa isso daqui? Tá nervoso, né? Nervoso, né? Tá sempre boladão, mano. Mano, eu tento ficar feliz, mas a vida me deixa boladão! Boladão, pra porrer! Porrer. Mas se derrava sorra, mano? Não, mano. Isso aqui é um helicóptero. Vou voar. Muta aí pra nós darmos um rolê. Muta, muta! Mano, não tem como ser mais carioca do que isso. Ó, ó. E eu estava fazendo arroz Não, cada pulinho eles pulando E cortando E tem que acertar o time certinho que os dois pulam juntos Esqueci que já tinha feito arroz Mas eu esqueci que já tinha arroz Então, né Tá de onde, hein, pai? Eu sou de Sampa Ah, de São Paulo? Uhum Pega a visão Fechou? Valeu, meu tio Vou te encontrar de novo, hein Boa sorte aí Vamos juntos, cabeça quadrada Olha o que ele faz com o peito Que cuzão Facilão, ué Que cuzão Você é um cuzão Eu sou chique, pegando um sol Que porra é essa? Vocês acreditam que hoje eu fui parado na rua por um homem Que tentando me constriger Diz que meu absorvente estava marcado? E eu, como uma boa feminista, falei o quê? Eu tenho orgulho de ser mulher Você nunca viu um absorvente marcado, não? Ainda bem que ele não percebeu que eu tenho continuidade urinária E eu tava usando fraude Fala por que você tá falando, mas adiciona com uma maracujá Por que você tá falando com uma maracujá? Brincadeira O que é isso de maracujá? Eu também não sei Fazer mãe ficar com vergonha, parte 2 Ônibus Fingendo que não me conhece Isso tá igualzinho, cara Dois Dois reais, pai? Aonde? Dois reais só Aonde? Dois e cinquenta Aonde tu pagou? Lá no Enoque Pô, eu vou lá também Dois e cinquenta Eu vou comprar uma máquina pra mim aí, mano Pô, vira barbeiro também, pai Tu sabe? Vê aqui, ó Aqui, do lado aqui, ó Aqui Atrás, vem atrás Muita régua Tá mesmo? Tá na moral? Tá mesmo, tá na moral, pai Filha da puta Como minha avó me vê Eu vou dar ali uma nessa véia Como minha namorada me vê Ela é lésbica Como minha mãe me vê Como meu irmão me vê Então é lindo, né? O teu filho da puta Como meu professor de história, Jorge, me vê Eu sabia que ele queria Oxi Não, deixa eu fazer um salve aqui Salve, Arthur Pedro Ah, o cara sabe Salve, Guimarães Que negócio nojento Caraca, eu comei a fogo, né? Eu acho que eu tô perdido, gente Eu não tô achando a entrada do lugar aqui Falaram que era aqui, uai Entrada? Pô, pô E qual é? Mas tá brincando com PC Game? É Mulher, meus olhos quase se soltaram agora Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida Eu acho que ele deve pegar um negócio de brinquedo, tá ligado? Porque ele não... Tu deposita no lugar na hora certo Toda gente querendo um gabinete maneiro de acrílico O cara vai lá e martelo dele Mas pessoal, foi isso Acho que esse vídeo aqui não teve muita conta pra censurar não Sendo bem sincero, foi bem suave É, foi tranquilão Amorinha Tamo junto Obrigado pelos seus vídeos Até a próxima e tchau 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 Tchau